Olha a surpresa no pagamento do INSS que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, um vídeo muito importante e é por isso que eu peço sempre que ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, faça a sua participação valer a pena, porque tudo que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades, assim eles vão saber aquilo que vocês precisam, então participa minha gente, escreva aqui, deixa a sua participação, é importante participar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora, vamos falar de uma surpresa no pagamento que surpreende até gente famosa, imagina nós que somos meros mortais aqui, imagina o que o INSS pode fazer com a gente. Para quem não conhece o meu trabalho, desde 2005 eu ajudo as pessoas, criei esse canal para chegar um pouco mais longe e graças a Deus somos mais de um milhão de inscritos e inscritas, então você vai evitar de perder o seu benefício, ter o seu benefício suspenso e constar como morto do INSS. Eu vou provar para vocês de algo que está acontecendo, trazer uma informação real que saiu agora no finalzinho de abril de 2024, essa notícia que está rolando aqui nas redes sociais, eu vou compartilhar com vocês e ao final do vídeo tem dica importantíssima. Então fica comigo até o final desse vídeo e é claro, não é inscrito, não é inscrito, aproveita que é de graça, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Olha, nesse caso que saiu aqui num jornal de grande circulação sobre problemas nos pagamentos da aposentadoria e da pensão da atriz Fernanda Montenegro, vai ser o nosso exemplo, onde ela cobra mais de 300 mil reais não recebidos, um detalhe chama muito a atenção. Na ação proposta por seus advogados, dessa atriz Fernanda Montenegro, muito famosa, existe uma menção de decorrência de fraude, é isso mesmo, veja bem, é por isso que eu peço que vocês me acompanharem aqui sempre, eu estou sempre trazendo alertas para vocês, tá? Eles narram que por anos a atriz Fernanda Montenegro recebeu seus benefícios na agência de um determinado banco X, não vou falar o nome de banco aqui, em 2019, porém, veja bem, em 2019, porém, sem mais nem menos, os pagamentos foram paralisados até 2022. A atriz tentou regularizar o benefício, mas a situação só piorou. Primeiro, a artista em questão descobriu que os seus dados para o acesso ao sistema virtual do INSS tinham sido alterados, incluindo o e-mail de acesso. Em seguida, após recuperar o seu acesso, a Fernanda Montenegro percebeu que os benefícios estavam sendo depositados e sacados por outra pessoa. Um dos pedidos da atriz na disputa na justiça contra o INSS diz respeito a uma indenização por danos morais. Em primeira instância, foi dado ganho de causa para a Fernanda Montenegro para receber 30 mil reais. Em segunda, a punição foi reduzida para 10 mil reais, mas ainda cabe recurso. O resta evidenciado, ou melhor, resta evidenciado a autora, desde agosto de 2019, vem sendo vítima de sucessivas fraudes praticadas por agentes não identificados junto ao INSS, que primeiramente conseguiram desbloquear e receber benefícios acumulados e não pagos da sua titularidade. Em seguida, sem qualquer instrumento de mandato otorgado pela autora, alteraram o sistema no formato de pagamento de benefício, direcionando para o banco, município, diversos daqueles, desde que informados pela autora, onde conseguem sacar sem qualquer dificuldade proventos previdenciários em forma irregular e fraudulenta. Sintetiza a ação. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês? Na ação contra o INSS, a atriz Fernanda Montenegro cita dados e conta bancária alteradas, vítima de sucessivas fraudes, exatamente isso, sucessivas fraudes. Nós temos uma situação que, infelizmente, é uma situação que vem acontecendo em muito, e eu vou tentar explicar para vocês aqui, nessa dica que eu vou deixar para os meus inscritos, sobre como tentar evitar essa questão. Infelizmente, nossas informações são vazadas, e vazadas até do próprio INSS, uma vez que, não sei como, essas informações chegam a terceiros. A questão é, pode ser porque os bancos tenham os nossos acessos para fornecer serviços, empréstimos, seguros de vida, enfim. A questão que eu quero trazer para vocês é sobre algo que vem acontecendo em relação às suas informações pessoais, que vocês não dão importância, exatamente isso. As pessoas entram no sistema meu e ele INSS, com senha GOVBR, exatamente, e alteram as informações bancárias. O que está acontecendo? As pessoas invadem, pegam o e-mail, fazem uma nova senha lá do meu INSS, e por um acaso, essa senha do meu INSS é única e simplesmente a senha utilizada em todos os serviços GOVBR. Todos, exato. E o que eles fazem? Eles entram dentro do sistema meu INSS e alteram aonde você recebe o seu benefício. Uma vez alterado aonde você recebe o seu benefício do INSS, eles mandam depositar na conta deles, dos criminosos. E se você não prestar bem atenção, sumiu o seu benefício. Olha a surpresa aí no pagamento. Você chega lá no banco, não tem pagamento. Motivo, é claro, de desespero. Muitas pessoas ficam aí desesperadas. Aí a questão é bem complicada, então as pessoas acabam se desesperando. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui, direto do site do meu INSS, o que fazer caso o benefício não seja depositado na sua conta. A ausência de pagamentos pode ocorrer por diversos motivos, desde erro no cadastro até o cancelamento da aposentadoria ou pensão, tá certo? Então vamos lá. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, tem 39,5 milhões de beneficiários. São quase 40 milhões de pessoas que recebem benefício. Que recebem aposentadoria, até auxílios concedidos, e comente de algum fator aí que faça que o segurado pare de exercer a sua profissão temporariamente. Por exemplo, se a pessoa ficou doente, começa a receber do INSS. Em algumas situações ocorre o bloqueio do pagamento. Nós vamos saber aqui, para fazer em caso não seja depositado seu pagamento, como agir, tá? O que fazer? Eu estou aqui no site do INSS. A primeira coisa a ser feita pelo cidadão é consultar o extrato de pagamento de benefício pelo aplicativo Meu INSS, o site, para conferir a data de pagamento. E se tiver certa, não constar o depósito. Eles são possíveis aí de casos que podem ocasionar o ocorrido. Vamos lá. A questão aqui, primeiro, é que a atriz Fernanda Montenegro nem acessa a conta que ela estava tendo. A conta GovBR, o Meu INSS. Por quê? Como eu disse a vocês, eles roubam as informações e entram no site, se passando por você, vão lá e mudam o local de pagamento. Então, se você não tiver acesso à conta GovBR, você vai tentar entrar com o seu CPF na sua conta GovBR agora. Se você não tiver acesso, a primeira dica que eu dou para vocês. Tenho dificuldade de fazer essas alterações pelo telefone celular. Vá até uma agência do INSS mais próxima. Você vai pedir uma senha provisória. Anota aí. Senha provisória. Com essa senha provisória, ao entrar no sistema ou site Meu INSS, você vai colocar o seu CPF, vai pedir uma senha. Você vai colocar essa senha provisória que o funcionário do INSS passou para você. E eles vão pedir o quê? Lá na tela do seu computador, do seu aparelho celular, no site ou aplicativo Meu INSS, vai pedir para você colocar um e-mail de contato. Aí você vai colocar o seu e-mail, preferencialmente o e-mail Google da sua conta e do aparelho celular. Ou o e-mail do seu aparelho celular. Aí você vai receber um número, um código que você vai colocar. Eles vão enviar para o e-mail o código. Dessa forma, você passa a ter acesso à sua conta GovBR novamente. Aí você vai acertar a sua situação. O que você vai fazer? Você vai criar uma nova senha que tem que contar com números, letras e algum caractere ali para ter mais segurança. Você vai anotar essa senha aí num papel na sua casa. Você anota essa senha para você não perder. Então, é importantíssimo que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo para que as pessoas recuperem o seu GovBR, sua senha GovBR, o mais rápido possível. Então, vocês estão vendo o que eles estão fazendo? Eles roubam a senha GovBR e alteram o local de pagamento. Assim, quando você vai receber o seu pagamento, não tem pagamento porque foi para a conta de outra pessoa. Ela entrou dentro do site, o aplicativo do INSS e pediu para mudar o banco que você vai receber o pagamento. Isso aí é um erro grotesco por parte da Previdência. Um erro simples de resolver. Se a conta não está no seu CPF, no seu nome, deve estar no CPF ou nome do seu representante, se você tem um representante. Se você é o menor ou se você tem algum representante porque você está acamado ou tem problemas mentais, é interditado, interdita ou o que seja. Então, é uma coisa simples. Se não está no seu CPF, está no representante legal. Alguém que tem procuração registrada no INSS. Agora, se é alguém que está fora do sistema do INSS, automaticamente era fácil. O sistema deveria bloquear, mas o sistema do INSS é falho e pode alterar a sua conta mandando para outro CPF. E assim você fica com esse alerta aqui em mãos. Imagina só, a pessoa famosa como a Fernanda Montenegro perdeu acesso à sua conta GovBR. Eles entraram lá, mudou a conta de pagamento e falou, vai depositar em tal banco. E aí, eles não localizam o pagamento por quê? É só ir lá na conta, ver quem que é que fez essa mudança. Vai lá, manda a polícia federal. Ou seja, também parece que não tem muito interesse por parte desse pessoal aí. Não sei se estão envolvendo. Não vou falar nada aqui que eu não posso falar. Mas a questão é, recupere a sua conta GovBR. Vá até a gente do INSS mais próximo, peça essa conta provisória, ou melhor, essa senha provisória. Fala, eu preciso da minha senha GovBR que eu perdi, não consigo ter acesso. Eles vão dar um provisório, você vai colocar o provisório, vai colocar o seu e-mail, vão mandar o código. Porque você vai recuperar a sua senha GovBR. Uma vez recuperada a sua senha GovBR, você vai verificar o banco que está para pagamento. E se você não conseguir resolver isso, você vai voltar na agência do INSS e vai falar, olha, eu preciso que vocês coloquem para o pagamento 1 no meu banco, porque eu não sei mexer com esse negócio. E eles são obrigados a atender vocês. A grande vantagem para 2024 é que eles voltaram a atender as pessoas. Tranquilo? Então vamos lá. Conseguiu senha GovBR? Se você não conseguiu, o funcionário do INSS vai ajudar você. Vamos lá. Em erros cadastrais, no momento do seu cadastro no INSS, é importante ficar atento para revisar todos os dados fornecidos para que estejam de acordo e que não haja problemas de recebimento do benefício. Então olha aqui, veja bem. Em erros cadastrais, no momento do seu cadastro no sistema Meu INSS, é importante se atentar e revisar todas as suas informações para que estejam de acordo, para que não haja problemas de recebimento do seu benefício. Então aqui você já recuperou a sua senha GovBR, tá? Não atualização dos dados cadastrais ou bancários é de extrema importância que o segurado mantenha os seus dados sempre atualizados, como a inclusão e correção do nome, data de nascimento, telefone, e-mail e outras informações. Então atualize os seus dados. Não sei fazer? Vai no INSS. Erros na documentação. Pode ocorrer o preenchimento do requerimento ou envio, ausência de documentação. Benefício suspenso. Vamos lá agora. O benefício do segurado pode ser suspenso devido a uma série de motivos, como a ausência de informações, documentos, dados, por não realização de perícia obrigatória, segundo registra a lei atual, que esse é benefício por incapazidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, ou auxílio por incapazidade temporária, ou antigo auxílio doença, devem comparecer à perícia obrigatória solicitada pelo INSS. Daí a importância também de manter as suas informações atualizadas. Benefício cancelado. O cancelamento ocorre se o segurado falece, no caso do benefício por incapacidade, quando o segurado volta a começar a trabalhar e também quando deixa de cumprir os requisitos de recebimento do pagamento. Pode acontecer se for um pensionista que completou 21 anos. Benefício por incapacidade temporária é transformado em aposentadoria por incapacidade permanente quando ocorre a situação. o número do benefício é modificado. Então o segurado deve entrar em contato com o INSS para obter o número e dados bancários. Então o que fazer caso o benefício não seja depositado na sua conta? Vocês viram aí que se você não tiver acesso à conta GOV.BR, você que chegou até aqui, já está compartilhando o vídeo no seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, deixou aquele like, aquele joinha, deixa aqui o seu comentário. Você conhece alguém que foi vítima? Você também foi vítima disso? ou viu alguma história parecida? Vamos saber aqui que tudo que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades, assim eles podem nos ajudar. Então o que fazer caso não seja depositado o seu dinheiro? Vocês viram aí, você vai na conta GOV.BR. Se você não tiver acesso, o problema pode ser que algum criminoso entrou na sua conta GOV.BR e mudou para depositar o seu dinheiro em outro banco. Eu aconselho que você vá até o INSS imediatamente para reverter isso e também conseguir acesso de volta à sua conta GOV.BR. Então vamos lá. Ao comparecer no banco, se o pagamento não esteja disponível para recebimento, consulte o extrato do seu pagamento no site, o aplicativo Meu INSS, se eu liga no INSS no número 135 para verificar se o pagamento está disponível e se o banco está correto, a data de recebimento, bem como se consta algum bloqueio no pagamento ou mensagem de suspensão ou cessação de benefício. Havendo o bloqueio no pagamento, se a validade do pagamento já estiver expirada ou ainda o benefício constar como suspenso ou cessado, deverá solicitar no Meu INSS solicitar a emissão de pagamento não recebido. Caso necessite de esclarecimento, basta entrar em contato com o INSS através do telefone de número 135. Cuidado com interferência de terceiros. Nós estamos vendo muita gente que está principalmente sendo vítima de golpes porque algumas pessoas se passam por funcionários do INSS. Então vamos lá, entrou em contato com você, desliga, e você que deve buscar o INSS. O mesmo em questão de advogados. Entrou em contato com você, o WhatsApp bloqueia, se for ligação desliga, e entra em contato. Se você é advogado, ou melhor, se você tem advogado, entra em contato com o seu advogado, senão você vai direto no INSS. Eu peço que vocês compartilhem, é de grande importância que vocês compartilhem essa informação, uma vez que tem acontecido e muito. Essa situação, infelizmente, ela vem se tornando cada vez mais comum. Nós estamos vendo essa situação em que as pessoas vão receber o benefício e, infelizmente, não tem o seu pagamento. Tem que tomar muito cuidado. Então as pessoas estão sendo vítimas, estão tendo as suas informações roubadas e você não dá muita importância. Às vezes, para o seu CPF, acho que não é... Ah, mas é só um número? Não. As pessoas podem ter acesso à sua conta GOV-BR. Olha a importância disso. Através da conta GOV-BR, pode mudar, por exemplo, o banco em que é depositado o seu pagamento. Então, se você está sem acesso à sua conta GOV-BR, por favor, entre em contato com o INSS o mais rápido possível para resolver a sua situação. Procure a agência bancária, procure o INSS, resolva a sua situação. Eu vou ficando por aqui. Tem muita informação ainda. Então evite surpresas no seu pagamento. Vocês viram que qualquer um pode ser vítima. Sejam pessoas conhecidas ou pessoas simples, comuns, assim como eu, que podem ser vítimas. Então, muito cuidado com sua conta GOV-BR. É muito importante. Vocês viram aí o tamanho da importância de manter os seus dados atualizados. E se acontecer qualquer coisa, o INSS pode entrar em contato com você. Então, compartilhe o vídeo. Vou contar com a ordem de vocês mais uma vez. Não é inscrito ou não é inscrito e já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui presente. E, é claro, gratidão aos comentários que eu tenho recebido. O incentivo para continuar com esse trabalho que é de grande importância. vou deixar aqui na descrição do vídeo também o site do INSS para estarem entrando e também conferindo essas dicas importantíssimas. E aí Legenda Adriana Zanotto